Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar trufa de chocolate. Trufa é uma parada sensacional, aquela consistência, aquele sabor forte de chocolate, eu adoro. E o melhor é que é simples de fazer. Com poucos ingredientes você faz uma trufa muito gostosa em casa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de chocolate meio amargo, creme de leite, manteiga e whisky. Eu vou começar colocando meu creme de leite aqui dentro de uma panela e aquecendo ele. Vou deixar ele aquecer, vou desligar e adicionar o chocolate. Eu vou picar o meu chocolate. Enquanto isso, já dá like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais pra você não perder nada. Vamos lá! Vou cortar bem pequenininho pra poder derreter bem fácil. Meu creme de leite já aqueceu, então agora eu vou jogar aquele chocolate aqui dentro. E agora eu vou adicionar a manteiga. E por último e não menos importante, o whisky pra dar aquele saborzinho especial. E já era. Tá pronto. E agora eu vou cobrir com plástico filme e vou levar pra geladeira por 4 horas. Pra gelar bem, ficar bem durinha e a gente conseguir fazer as trufas. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Preciso falar como é que tá essa trufa? Tá fantástico, deliciosa. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!